Encontraram os corpos dos tripulantes do submarino Titã? As autoridades revelam o que foi encontrado dentro dos destroços do submarino Titã. Para quem não acompanhou, retiraram os restos do submarino que desapareceu durante visita ao naufrágio do Titanic. Tiraram do mar e levaram para a costa do Canadá, para as autoridades investigarem e buscar entender o que de fato aconteceu. Durante a investigação, foram encontradas as partes dos tripulantes em meio aos destroços. Por isso, nas imagens, os destroços estão todos cobertos por lona, para não impactar o público. O inquérito principal será conduzido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos que liderou também os trabalhos de busca e terá ajuda do Canadá e da França, que também participaram nas operações com navios, aviões e sondas. Os destroços só chegaram à terra firme seis dias depois de a Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciar ter encontrado os restos do submarino e a morte dos cinco tripulantes. Os pedaços da embarcação servirão agora para a investigação que tentará encontrar as causas e condições da implosão, que tirou a vida dos cinco tripulantes a bordo. O submarino Titã era popular por fazer visitas aos destroços do naufrágio do Titanic e infelizmente na última visita houve essa tragédia.